Palmeira e Boa Vista, Académico do Sal e Derme, são os jogos das meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol 2023-2024. O sorteio foi realizado esta manhã na sede da Federação Cabo Verdeana de Futebol. As duas equipas do Sal jogam em casa no próximo fim da semana. Antes da cerimónia do sorteio das meias-finais do Nacional de Futebol, época 2023-2024, o presidente da Federação, Mário Semedo, pediu um minuto de silêncio em memória de Albino Lopes, presidente da Associação Futebol do Sal, e Shindo Morandi, antigo futebolista e grande dinamizador do futebol na cidade da Praia. Mário Semedo felicitou as equipas que ficaram de fora na fase seguinte e as quatro semifinalistas pelo esforço e entrega ao serviço do futebol nacional, mesmo perante as situações de transporte interno que provocaram muitos constrangimentos aos clubes. As equipas das ilhas fizeram-se representar por amigos dos clubes, enquanto que o Boa Vista da Praia, pelo seu diretor desportivo, Leandro Spencer. Numa cerimónia bem simples e curta, o sorteio editou os jogos Palmeira Boa Vista da Praia e Académico do Sal Derby. As duas equipas salenses jogam em casa na primeira mão. O diretor desportivo do Boa Vista preferia jogar em casa na primeira mão, mas apesar do sorteio contrário, diz que a sua equipa vai ao sal para vencer. Era três adversários difíceis, Caliano campeão, que também de dois finales seguidos, mas o nosso objetivo é sempre o mesmo, que será se está na final. E não está para tudo, ele é para ganhar, como não mostraram na Santo Antônio, como não mostraram na Sal, ou na Saniclau, mesmo anteontem na São Vicente. Essa semana não deve ser diferente, não está para a Sal, para ganhar. É uma tentativa de qualificar para a final. Março Medo espera jogos muito disputados entre as equipas mais regulares do Nacional. São as equipas que têm tido durante a época o melhor desempenho, quer a nível regional e também quer a nível nacional. Espero que serão jogos muito bem discutidos, bem disputados. haverá muita competitividade, de certeza. Portanto, esperemos que prevaleça o fair play, a disciplina, o respeito e a amizade. Os jogos da primeira mão vão ser realizados nos dias 22 e 23 de junho. Nos próximos dias, a Federação vai comunicar quem joga em que dia. O que é 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 o que Tchau, tchau.